Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Neste vídeo trago a vocês duas notícias um tanto quanto preocupantes. A grande atriz Clara Castanho, que fez muito sucesso nas novelas da Rede Globo, está passando por um momento delicado em sua vida, e o Brasil está em oração devido sua saúde. Vou mostrar a vocês também o fato ocorrido com um grande ator de sucesso, que acabou nos deixando na manhã desta terça-feira, dia 14 de janeiro. Vou mostrar a vocês como tudo aconteceu e irei detalhar tudo a vocês sobre essas notícias, tá bom pessoal? Portanto peço desde já que assistam esse vídeo até o final. Deixem o gostei aí no vídeo também, pois é muito importante para nos ajudar. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações do botãozinho vermelho aí embaixo. Agora vamos às notícias. O Brasil reza pela jovem atriz Clara Castanho, que precisou ser levada a um hospital na manhã desta terça-feira. De acordo com informações divulgadas pelo portal de notícias UOL, a atriz teve uma reação alérgica após tomar alguns medicamentos em sua casa. A atriz global por meio do seu Instagram se pronunciou para falar sobre o seu real estado, e ela disse o seguinte, para tranquilizar os fãs. Quando acordei, metade do meu rosto estava inchado. Mostrei para minha mãe e achei que não era nada demais. Achei que tinha sido reação de algum produto que eu passei. Fui ao médico e tive uma grande reação alérgica no meu corpo inteiro. Porém, logo após, ela tratou de tranquilizar os fãs e dizer que já está tudo bem com ela. Porém, alguns fãs da atriz Mirim ficaram realmente chocados com a notícia, e alguns revelaram ter ficado em oração para a atriz Clara Castanho, pessoal. E aí, você já teve algum tipo de reação alérgica? Comente aí embaixo, tá bom? Nós do canal gostaríamos de saber. Bom, pessoal, agora trago a vocês uma séria notícia envolvendo um grande ator de sucesso, o Stan Kirt. Ele que é americano, lá de Los Angeles, e fez muito sucesso no seriado Highlander, e também na famosa série Friends, que faz sucesso até hoje. Na manhã desta terça-feira, chegou a notícia que o ator infelizmente partiu. O ator estava atualmente com 51 anos de idade, e era casado. E segundo informações divulgadas, teria sido a sua esposa que o encontrou no banheiro de casa, mas infelizmente não pôde fazer nada. Galera, ainda não foi divulgada informações precisas sobre o que teria acontecido com o ator Stan Kirt, mas muitas pessoas acreditam que ele vinha atravessando dificuldades na vida, e que não comentavam com quase ninguém. Nós do canal deixamos nossos sentimentos à família e amigos do ator Stan. E aí, galera, vocês conheciam ele? Sim ou não? E o que vocês acham que pode ter acontecido com o ator? Peço que comentem aí embaixo, tá bom? Nós ficamos por aqui, e até a próxima. Valeu e fui! Fui!